Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo certo com vocês? Vim aqui nessa emenda de feriado pra trazer as principais notícias de tecnologia pra vocês. Tô até aqui em casa gravando, que nem nos velhos tempos. Quem é das antigas lembra, então comenta aí embaixo. Além disso, queria lembrar pra vocês que amanhã não tem programa, tá? É feriado, então a equipe inteira vai descansar. Então, bora ver as principais notícias de tecnologia do dia. Brasileiro condenado a 24 anos de prisão por estupro de vulnerável no Discord. Motorola retoma segundo lugar entre as marcas de celular mais vendidas no Brasil. Google Fotos torna a pasta secreta mais acessível no celular e muito mais. Agora deixa o like, amigão, eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Pedro Ricardo Conceição da Rocha, mais conhecido como King em servidores do Discord, foi condenado ontem pela Justiça do Rio de Janeiro a 24 anos e 7 meses de prisão. O homem de 19 anos foi condenado pelos crimes de associação criminosa, estupro qualificado e coletivo, estupro de vulnerável e corrupção de menores. De acordo com a Justiça, as ações maliciosas ocorreram entre agosto de 2021 e março de 2023. Muito utilizado em comunidades gamers e da cultura pop, O Discord é uma plataforma de chat que permite aos usuários se comunicarem entre áudio, mensagens, fotos, vídeos e transmissões ao vivo. A prisão foi realizada pela Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, o DECAVE, durante a segunda fase da Operação Dark Room, que aconteceu nas cidades de Cachoeiras de Macaco e Teresópolis, no Rio de Janeiro. Segundo a investigação, Pedro Rocha chantageava e constrangia adolescentes para se tornarem escravas sexuais. Normalmente, essa ação criminosa é realizada após a obtenção de imagens íntimas ou dados pessoais de vítimas. Além disso, as autoridades afirmam que Pedro Rocha era o líder de um servidor onde aconteciam estupros virtuais transmitidos ao vivo no Discord. A postura de Pedro Rocha ao ser preso foi notada como debochada e fria por autoridades, chegando a bocejar e deixar claro que a prisão não fazia sentido. Não apenas transmissões em servidores do Discord, Pedro Rocha monetizava o conteúdo. Eram vendidos ingressos para usuários do grupo System X acompanharem os estupros virtuais cometidos. E pra quem não sabe, o Tecmundo divulgou no dia 2 de junho de 2024 o trailer para o próximo episódio de Realidade Violada. Batizado de Predadores Sexuais, o documentário vai abordar o combate aos predadores aqui no Brasil. Você pode assistir ao trailer aqui embaixo na descrição ou no card aí em cima. A pasta secreta do Google Fotos agora está mais acessível. Nesta semana, a galeria protegida por senha foi realocada para a biblioteca pessoal. Tradicionalmente, a pasta trancada do Google Fotos ficava escondida dentro da sessão gerenciamento. A localização tornava o recurso mais discreto, tornando a proteção ainda mais conveniente para as mídias protegidas. Contudo, o acesso era complicado e a sessão gerenciamento nunca foi tão útil dentro do app. Agora, a sessão deixa de existir, realocando boa parte das suas funções para dentro de um submenu ilustrado com mais ou soma no canto superior direito. A pasta trancada é acessada na área em grade no topo da biblioteca. Os botões agora incluem favoritos, trancado, arquivo e lixo. Essa repaginada discreta do Google Fotos foi encontrada a partir da versão 6.89 do app para Android e também na versão mais recente do app para iOS. O Google Fotos lançou a pasta secreta em junho de 2021. A função permite esconder mídias da galeria comum em uma pasta protegida por senha ou biometria. E chegou aquela horinha das três ofertas para você. Em uma disputa acirrada pela vice-liderança, a Motorola ultrapassou a Apple e voltou a ser a segunda marca de celular mais vendida aqui no Brasil em junho, de acordo com um levantamento feito pela consultoria de mercado StatCounter. Enquanto isso, a Samsung segue disparada em primeiro lugar. Os dados coletados pela empresa ao longo do sexto mês de 2024 apontam que a Motorola obteve 18,85% de participação de mercado. O aumento foi pequeno em relação aos 17,94% do relatório anterior, porém suficiente para que a marca pertencente à Lenovo retomasse o segundo lugar ocupado em outras ocasiões. Por sua vez, a Apple registrou 17,32% de market share no balanço mais recente, caindo para a terceira posição enquanto se dedica ao desenvolvimento da próxima geração do iPhone. Existe a expectativa que ela volte a subir no ranking com o lançamento do iPhone 16, previsto para setembro. Com quase o dobro de participação de mercado na comparação com a vice-líder, a Samsung continua como a marca de celular mais vendida do Brasil em 2024. No mês de junho, a gigante sul-coreana registrou 35,66% de market share, aumentando dos 34% de maio. E a lista traz ainda a Xiaomi na quarta posição com 15,65%, melhorando a participação registrada em junho e uma marca citada apenas como desconhecida no quinto lugar, fechando o top 5 com 8,64%. Vale notar de maneira curiosa que a LG também está no ranking com 1,67% de market share, mesmo tendo saído do mercado de smartphones há três anos. Mark Zuckerberg, o CEO da meta, sempre foi visto como uma pessoa séria que não se envolvia com os memes da internet, mas parece que isso vem mudando nos últimos tempos, pois o cofundador do Facebook tem adotado uma personalidade mais brincalhona em seus perfis nas redes sociais. Como destaca o Business Insider, o CEO da meta, está passando por uma reformulação de marca desde que foi desafiado por Elon Musk em 2023 em meio ao lançamento do Threads. Na ocasião, o dono do X chamou o rival para uma luta no ringue e o convite foi respondido com Me envia a localização. A luta entre Musk e Zuckerberg, que nunca aconteceu, gerou memes por semanas. O próprio executivo alimentou as brincadeiras, postando um vídeo de preparação para o duelo ao lado de lutadores profissionais com a trilha sonora do filme Missão Impossível. A mudança de perfil de Zuckerberg nas redes sociais também inclui uma repaginada no visual, deixando de lado suas clássicas camisetas e moletons na cor cinza. Ele tem postado cada vez mais fotos com camisas e jaquetas de grife combinadas com acessórios, seguindo um estilo diferente do que apresentava. O aguardado Xiaomi Mix Fold 4 pode ter uma versão global chegando ao mercado internacional como o celular dobrável mais fino no mundo neste mês de julho. Quem afirma é o vazador Ice Universe, que compartilhou novos rumores sobre o futuro dispositivo da marca chinesa. Em seu perfil no X, o informante disse que o novo smartphone dobrável da Xiaomi será anunciado globalmente na próxima sexta. Caso isso se confirme, será a primeira vez que a Big Tech lançará um modelo da categoria fora da China, já que o Mix Fold 2 e o Mix Fold 3 ficaram restritos ao mercado local. O vazador também trouxe informações a respeito do design do concorrente do Galaxy Z Fold 6, sugerindo que ele terá pouco mais de 9mm de espessura quando dobrado. Atualmente, o modelo mais fino da categoria é o Honor Magic V2, com 9,9mm dobrado e 4,7mm aberto. A nova geração do dobrável da Honor será anunciada na mesma data de estreia do Xiaomi Mix Fold 4. A expectativa é que o Magic V3 tenha medidas ainda mais reduzidas que a versão atual para se manter como o mais fino do mundo, isso se o concorrente não superá-lo. A Xiaomi vai revelar as especificações da sua nova geração de dobráveis apenas no lançamento, mas é especulado que o Mix Fold 4 terá uma ficha técnica avançada, incluindo o processador Snapdragon 8 geração 3, plataforma mais poderosa da Qualcomm atualmente, segundo Ivan Blass. Ele também aponta a presença de câmeras poderosas, seguindo a tendência do Xiaomi 14 Ultra, com lentes da Leica, sensor principal de 50 MP e frontal de 20 megapixels. Bateria com 5.000 mAh de capacidade e suporte ao carregamento sem fio são outros detalhes mencionados no rumor. Já em relatórios separados, o modelo é listado com conexão via satélite, 16 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento interno. E aí, você compraria um dobrável da Xiaomi? Conta pra gente aí nos comentários. E aconteceu na história da tecnologia. Em 8 de julho de 1957, foi criada a Control Data Corporation, a CDC, pioneira no campo de supercomputadores. O funcionário mais notável do CDC foi Seymour Cray, que durante a década de 60 desenvolveu para o CDC os computadores mais rápidos do mundo na época. E se você gostou do nosso programa, aqui voltando a ser em meio moda de guerra, home office, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Lembrando que amanhã não tem programa. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião. E amanhã tem mais em outros vídeos. Você pode me acompanhar no Twitter pela arroba Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau.